Olá, neste momento quero agradecer mais um ano em que passamos juntos, desejando a todos vocês um Natal com Cristo abençoado, que a luz, a esperança, possa estar com você na sua família, no seu lar. Agradecer a você, paulista, paulistano, morador do Grande ABC e de São Bernardo e desejar a todos vocês boas festas, um Feliz Natal, que Cristo possa estar no seu lar. Muito obrigado.